Faltou tão pouco O inimigo até pensou Esse foi derrotado As chances são tão poucas Não tem mais como dar errado Prepararam um cerco pra você Achando que ali ias morrer Mas eu cheguei pra mudar o quadro E o que planejaram pra você Mudei o resultado É livramento que eu tenho pra você É livramento pra te fazer entender Que o meu propósito não é o seu fracasso Mas a vitória que lhe espera em meus braços É livramento que eu tenho pra você É livramento pra te fazer entender Que o deserto é só temporário Enquanto você confiar em mim Eu cuido de você Eu cuido de você Faltou tão pouco O inimigo até pensou Esse foi derrotado As chances são tão poucas Não tem mais como dar errado Prepararam um cerco pra você Prepararam o cerco pra você Oh, se tu não é o seu fracasso Se tu não é o seu fracasso Mas a vitória que espera em meus braços É livramento pra você É livramento que eu tenho pra você É livramento pra te fazer entender Que o deserto é só temporário Que enquanto você confiar em mim Eu cuido de você Nada pode apagar Os planos que eu fiz pra ti E ninguém poderá roubar Podes confiar em mim Tudo que me ouviu falar No tempo certo eu vou cumprir Você está quase lá Sinta agora o meu agir É livramento que eu tenho pra você É livramento pra te fazer entender Que o deserto é só temporário Mas a vitória que espera em meus braços É livramento que eu tenho pra você É livramento pra te fazer entender Que o deserto é só temporário Que enquanto você confiar em mim Eu cuido de você Enquanto você confiar em mim, eu cuido de você Enquanto você confiar em mim, eu cuido de você É livramento que eu tenho pra você É livramento pra te fazer entender Que o meu propósito não é no seu fracasso Mas a vitória que lhe espera em meus braços É livramento que eu tenho pra você É livramento pra te fazer entender Que o deserto é só